Chove pouco, chove quase nada, e de vez em quando faz o vento frio Chove, tudo chove, tudo sofre, mas a chove certa abre a porta na qual eu talvez melhore Tudo chove, sofre, 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 sofre Oh, oh, pergunto, se perturba num rei de moinho, diz, desbrazo, ciza, me conturba numa erupção de paradigmas, sem resposta e solos, eu sou mínimo e descontrole mental pra nivelamento Prefiro fazer rima, e no do, como tsunami, joga a mão pra cima Má, má, meteoros e destroços contamina eu como metafetamina, como metafetamina Limpando, sujando seus sonhos, seus ossos, estrela cadenta, eu não gosto, prefiro acreditar em meteoros, chove, vai, placa tectônica, esse rompe, meu bem e meu mal E no teu pensamento distorbeu o metal, posso até ser a presa, mas sou a preso fatal Escuto a minha rima e tento não passar mal Chove, tudo chove, tudo sofre, mas a chave certa abre a porta na qual eu talvez melhore Tudo chove Chove, tudo chove, tudo sofre, mas a chave certa abre a porta na qual eu talvez melhore Tudo chove Um final feliz que eu não imaginei, um conto de fadas que eu não enfatizei E a foda que eu não desejei, no fardo que eu não me entreguei, eu não vou mostrar apenas qualidade para ser admirado, eu sou humano, posso até tá errado Já ouvi dizer que humanos não tem asas e já eu consigo voar, mesmo estando acorrentada A vida é doce no meu corpo, ela ficou ardente e amarga Sexta-feira, meia noite, chegou a hora de dar a caiga Me vê do spot de pop, que a minha glicose tá abaixada Monte de pela batendo o cabelo depois da febre do black, tá já Desespero pra quem não se caixa, chega é agora o que mais vejo é MC em caixa Beat sem alma, rima sem vida, mó de desgrava O que mais vejo é que a minha glicose tá abaixada